Tsuyu? Quem vai dar a orientação hoje? O professor Aizawa deve estar no hospital se recuperando dos ferimentos. Bom dia. O meu bem-estar não importa. O mais importante é que a luta ainda não acabou. Mas que luta? Não me diga que... São os vilões de novo! O festival esportivo da U.A. vai começar. O festival esportivo é um evento escolar normal! Não tem problema fazermos um festival de esportes logo depois de uma invasão de vilões? Eles pensam que essa é uma forma da U.A. mostrar que o nosso sistema de gestão de crises é resistente. A segurança será reforçada em cinco vezes. O festival esportivo é uma oportunidade imperdível. Nosso festival de esportes é um dos maiores eventos do Japão. Ah, claro! Os melhores heróis do país vão assistir! Depois que a gente se formou, é normal entrar numa agência profissional como ajudante. A gente perde a chance de ser profissional independente depois disso e fica como ajudante pra sempre. Olha, Kaminari, eu acho que você vai ser um desses. O tempo é limitado. Se você quer ser profissional, o caminho para o seu futuro começa nesse evento. Nenhum aspirante a herói pode se dar ao luxo de perder esse evento. Se entenderam o recado, não deixem de se preparar. A orientação acabou.